Nesta segunda-feira, a Laura de Freitas amanheceu com o trânsito um pouco mais carregado que o normal. Na estrada do Coco, sentido litoral norte, uma das sinaleiras em frente ao Parque Shopping Bahia ficou com sinalização amarela intermitente, ou seja, amarelo piscando, o que complicou ainda mais o trânsito aqui na região. Os motoristas reclamaram da demora.